Dito isso, então vamos agora juntar as peças, vamos usar essas funções e mandar dados para a GPU usando o memcopy, o CUDA memcopy. Bom, o nosso main agora vai ser um pouquinho incrementado, nós vamos declarar aqui três variáveis, A, B e C, que são as variáveis de CPU e vamos declarar as correspondentes a essa memória, essas variáveis, do lado da GPU, existe uma prática assim, muitas pessoas às vezes até colocam H na frente dos dados que são da CPU e D na frente dos dados que são da GPU, quando a gente tem, digamos assim, uma correspondência dentro de um dado de CPU e GPU, embora com a prática que depois nós vamos ver aí, de cada vez assim, tendermos a ter mais memória unificada, a gente acaba não tendo que criar dois tipos de variáveis, isso é feito internamente, mas ainda se usa bastante essa cópia, até por os motivos que a gente vai ver depois, quando a gente quer trabalhar com concorrência, com streams e tal, e aí a gente ainda é obrigado a fazer essa cópia e essa gerência explícita. Bem, feito, nós declaramos aqui as variáveis ABC na CPU, ABC da GPU, do device, vamos aqui declarar uma variávelzinha size, que é só para saber o tamanho do inteiro, e vamos aqui fazer um CUDA-MALOC para o espaço de A, para o espaço de B e para o espaço de C na GPU. Então agora, DA, DB, DC são ponteiros, um espaço que foi alocado lá na GPU, pela função CUDA-MALOC e é lá que eu vou colocar, escrever o A e o B, que está presente na CPU e depois o resultado nós vamos colocar no valor em C, que depois vai ser transportado para o C da CPU. Bem, aqui inicializamos o A da CPU com um valor qualquer, o B da CPU com outro valor e, bem, agora a gente precisa fazer a cópia das informações. então vamos usar a função CUDA-MEM-COP, que copia o que está aqui do lado direito para o lado esquerdo, então do A para o DA. E aqui a gente precisa especificar o tamanho de bytes que vão ser usados nessa cópia, neste caso é o tamanho de toda a estrutura, mas nós vamos ver que depois a gente pode copiar um pouquinho e para a gente poder já ir adiantando os cálculos, enquanto a gente depois vai fazer mais cópias. Assim eu vou fazendo cópia e calculando ao mesmo tempo. Mas deixa para ver depois isso. Por enquanto é interessante só reparar que aqui nós vamos dizer o tamanho de bytes que vai ser feito na cópia e aqui nessa diretiva a direção da cópia. Então nós estamos fazendo cópia do host para o device, que é isso que estamos fazendo, colocando o valor de A para DA, de B para DB. Pronto. Agora podemos chamar o kernel, o kernel chamado é DD, que neste caso nós não temos paralelismo nenhum ainda, são só soma de duas variáveis, não faz nem sentido a gente criar aqui muitos threads. Então vamos criar um único thread, um bloco com um thread, um vezes um vai ser um thread total. É claro que isso não é um exemplo tão legal para o GPU, porque aqui não faz sentido, a gente jamais faria isso na GPU. Mas só para entender o processo de gerência de memória. E passamos então os ponteiros de DA e DB e DC, o A, B e C da GPU. E logo em seguida, quando esse kernel terminar, nós vamos então copiar de volta. portanto veja que agora nós vamos copiar invertido aqui, do device C para C do host. E veja que aqui nós estamos também invertendo, device to host. Agora nós estamos copiando da GPU para a CPU. E finalmente aqui nós vamos liberar o espaço de memória alocado para a GPU. É, faltou dar um print aqui, nós vamos agora ver isso em execução. Então vejam que eu coloquei aqui, basicamente copiei aquele código que estava lá aqui. O nosso kernel agora faz essa tarefa, A mais B, certo? Lembrando que esse A e B aqui no lado da CPU é o DA e DB, que a gente passou como referência. E a gente não tem como fazer um return, certo? Por quê? Porque aqui neste exemplo a gente só tem uma thread, mas quando a gente tiver milhares de threads isso não faz sentido. Então a gente escreve também por referência o resultado. Aqui eu criei uma única thread, porque se a gente criar várias threads todas vão fazer exatamente a mesma coisa. E finalmente a gente copia aqui o resultado do device para o host, imprime o C, certo? Como está aqui. E depois fazemos todo o free. Vamos executar. E aí está. E aí está. Como podem ver, está meio pequenininho aqui, mas assim, o resultado da soma 30. Então essa soma foi calculada agora pela GPU. Então a gente já botou um thread, um core de um SM da GPU para trabalhar. O resto, centenas e centenas de outros core estão lá paradinhos sem fazer nada. Já já vamos dar carga de trabalho para eles.